Jovem Pan Saúde Falando um pouquinho da ponta do nariz, muitos pacientes perguntam pra gente Doutor, é possível mexer somente na ponta do nariz? Eu gosto do meu nariz, eu gosto do tamanho dele, eu quando tiro o meu selfie, eu gosto do perfil dele Porém, quando eu sorrio, a ponta do meu nariz desce Então eu queria tratar somente a pontinha do nariz, é possível? Sim, é possível Hoje, basicamente, pra tratar a ponta do nariz, existem duas técnicas O que a gente chama de técnicas fechadas, onde você vai fazer incisões somente dentro das narinas Ou as técnicas abertas, onde você vai fazer a incisão dentro da narina E um pequeno corte na base do nariz, que é uma região que a gente chama de columela Com isso a gente expõe todo o nariz e consegue enxergar toda a parte de anatomia Como que está a montagem dessa ponta do nariz A montagem dessa ponta do nariz é feita, basicamente, por duas cartilagens chamadas alares Que são as cartilagens que dão o contorno do nosso nariz E por uma estrutura no meio, que é essa lâmina que separa as duas narinas, que é chamada de septonasal Então, através do descolamento dessa região, nós fazemos a captação de pequenos pedacinhos de cartilagem de dentro do nariz Isso é chamado de enxerto de cartilagem E com ele a gente coloca pequenas estacas A gente estrutura a ponta desse nariz, de modo que quando a pessoa vem a sorrir ou vem a falar Essa ponta do nariz fique mais fixa e não abaixe tanto, dando aquele aspecto de ponta caída Até porque com o passar dos anos, pela flacidez das estruturas e ligamentos que a gente tem no nariz Existe uma tendência dessa ponta baixando um pouquinho mais Então, isso chama-se de rinoplastia estruturada Você fixa essas cartilagens, você trabalha a asa do nariz E essa ponta do nariz de início, ela vai ficar um pouquinho fixa, ela não vai se mover Então, com isso, você consegue fazer a elevação E essa ponta nasal, quando você sorrir, quando você falar, ela vai estar mantendo a posição Ou seja, vai ficar aquele nariz charmoso, um pouquinho mais arrebitadinho Que tanto as pessoas gostam Jovem Pan Saúde